Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para vocês todos os detalhes no decorrer do vídeo Então lembrando, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhuma informação de PES e FIFA Tudo que sairão nos próximos dias você vai conferir aqui no canal, fechou? Então vamos sempre ter tempo, bora para o vídeo Bom rapaziada, vamos aqui falar sobre a Gamescom E o que deve ser disponibilizado nesse evento O que será disponibilizado nesse evento Porque como vocês sabem, desde que a Konami anunciou o seu comparecimento Eles confirmaram nessa última semana que irão sim comparecer a Gamescom Que rolará inclusive no próximo dia 25 a 27 de agosto desse mês Inclusive, eles confirmaram a sua presença E desde então nós estamos especulando o que pode ser anunciado por eles nesse evento E sim rapaziada, como vocês estão vendo aqui Eu estou no site oficial da Konami E eles disponibilizaram oficialmente quais conteúdos irão chegar Vocês lembram quando eu trazia um vídeo falando sobre a DLC do PES 2021, do PES 2020 Que normalmente a Konami anunciava que iria chegar faces, estádios Eles falavam até a quantidade de vez em quando Mas não especificamente quais faces vão chegar Foram o que eles fizeram aqui né rapaziada Obviamente eles não iriam falar especificamente Porque se vai ser anunciado no evento É sim porque vai ser anunciado no evento né cara Então eles falaram o que que eles vão liberar Mas não especificamente o que que eles vão liberar Por exemplo, se eles falam Vão liberar novas faces Eles não vão falar as novas faces aqui Só falaram mesmo que vão liberar novas faces E nós vamos saber quais faces são essas Só no ocorrimento do evento, beleza? E enquanto a gameplay eu já quero esclarecer sobre o assunto gameplay Porque eu sei que vai ter gente que vai perguntar né rapaziada Vai ter gente sim que vai perguntar quanto a gameplay Mas quanto a gameplay eu não sei falar pra vocês com mais especificação Com mais propriedade tá ligado? Porque nós falamos muito que poderia chegar a uma gameplay Porque normalmente esses eventos saem sim Uma ou outra gameplay relacionada ao PES Só que o porquê que eu mais desacredito que isso possa acontecer Porque normalmente quando tem a Gamescom EA3 Temos as gameplays vazadas Sim, são vazadas e não são liberadas oficialmente pela Konami Pelo menos a maioria das vezes é o que acontece Porque normalmente quando esses eventos são presenciais Temos os, por exemplo Temos os games que compareceram ao evento Jogáveis para as pessoas estarem testando Mesmo antes do lançamento Vamos supor, vocês comparecem ao evento presencial da Gamescom A Konami leva o Wii Football E temos lá um stand para vocês puderem estar testando o Wii Football É claro, não na versão final Mas possivelmente uma versão demo, tá ligado? E aí sim as pessoas iam lá, testavam Gravavam com a câmera do celular E soltavam na rede, né cara? E era isso que acontecia na maioria das vezes E vocês sabem muito bem que esse ano não será um evento presencial Será um evento online Então só teremos gameplay de fato Se a própria Konami disponibilizar Então não teremos gameplay vazada esse ano Então por isso que é difícil mesmo de teremos gameplay O máximo que pode acontecer É a Konami liberar uns 4 minutos, 5 minutos de uma gameplay única Normalmente, como vocês sabem Quando ocorria esses eventos presenciais Tínhamos 4, 5 gameplays de diversas equipes sendo jogáveis, né rapaziada? Até alguns gravados com o celular Outros gravados com o próprio estilo de gravação do console Mas esse ano eu acho muito difícil disso acontecer Se vier realmente a ter alguma gameplay Vai ser uma gameplay de 5 minutos no máximo Disponibilizada pela própria Konami, né rapaziada? Então isso infelizmente é o que deve acontecer Fora isso, foi sendo escrito aqui no site oficial da Konami O que que vai ser anunciado É claro que você que estava esperando outras coisas Além do que eu vou falar pra vocês Não fique decepcionado Porque além dessas coisas que eles descreveram Eles colocaram um muito mais do lado Ou seja, se muito mais Deixar claro que coisas além disso Também sairão, né cara? Então isso também é bem interessante, né rapaziada? Então vamos aqui ver Temos aqui no site da Konami Que eles disponibilizaram muitas e muitas informações Que a maioria delas nós já sabemos Mas o que nós estamos levando em consideração É o que está escrito aqui debaixo, né rapaziada? Aqui nas últimas linhas E está escrito assim, ó Anúncios adicionais Ou seja, anúncios produzidos pela própria Konami Anúncios oficiais Sobre embaixadores Ou seja, sobre garotos propagandas Que até o momento temos o Lionel Messi E também o Neymar Como figurantes ali Coadjuvantes Temos o Piquet e o Iniesta Eles estão falando que também Anunciarão novas informações Sobre novos embaixadores Ou seja, novos garotos propagandas Em breve, né rapaziada? E você sabe que esse em breve Que eu vou falar pra vocês no final desse texto Se trata sim da Gamescom, né cara? Então eles vão anunciar novos embaixadores Para o jogo, né cara? Isso não sei se tem muito impacto, tá ligado? Pra muitos jogadores Porque são sim quem vai figurar na capa Quem vai figurar nos menus Podemos ter o Cristiano Ronaldo Podemos ter principalmente Os jogadores das equipes parceiras É claro Como vocês sabem Já temos o Lionel Messi Já temos o Neymar Eles devem anunciar um do Barcelona Já que o Messi não faz mais parte Da equipe do Barcelona Deve sim ser o Ansu Fati, né rapaziada? Que eles já destacaram no trailer Devem anunciar um do Manchester United Da Juventus Devem funcionar da forma parecida Semelhante com os anos anteriores Então saberemos quem é Na Gamescom Quem são esses embaixadores Eu vou gostar muito Que o representante da Juventus Seja novamente o Cristiano Ronaldo Porque aí devemos ter uma capa com Messi Neymar E Cristiano Ronaldo Se isso acontecer Vai ser épico Demais, tá ligado? Eles também vão falar Que irão Vamos dizer que Embaixadores do Futebol Adicionais E detalhes sobre clubes parceiros Ou seja Detalhes sobre novos clubes parceiros Eles também vão anunciar Na Gamescom E isso nós já Fazíamos ideia Que isso iria acontecer Mas isso nós não sabíamos Tínhamos certeza absoluta Né cara? Então quem seriam Essas equipes parceiras Tá ligado? Essas equipes parceiras Podemos falar várias Que podem se pintar Como novos parceiros Principalmente Como eu falei pra vocês Da Espanha e da Alemanha Né rapaziada? Então vamos aguardar Porque tem grande equipe Vindo pela frente Além também de Equipes parceiras Eles também falam Sobre licenciamento Então sobre licenciamento Vai além de equipes parceiras E o que que poderiam ser Relacionados a licenciamentos É claro Além de equipes Também ligas Né rapaziada? Ligas também fazem parte De licenciamentos Então talvez Será que teremos Uma nova liga anunciada? Tudo leva a crer Que sim né rapaziada? Se realmente vir Uma nova liga Ser anunciada na Gamescom Vai ser do caramba Né cara? Vai ser do caramba Porque é o que nós Estamos precisando Há muitos anos A economia não anuncia Novas ligas de impacto É claro Como eu falo pra vocês Já vou adiantando né rapaziada? Como eu sempre falo pra vocês Não esperem Premier League Bundesliga La Liga Porque já tem Exclusividade com a E-Sports Pelos próximos anos Garantidos Tá ligado? Então se vir a ter Uma nova liga Podemos ter a Liga Uruguaia A Liga Mexicana A Liga Peruana Essas ligas Não tão populares Assim né cara? Mas é claro Que sempre vai acrescentar Ainda mais o jogo Caso alguma delas Venham a ser anunciadas E é claro Como eu falei pra vocês Muito mais O muito mais Aqui também é descrito É claro O que eles descrevem aqui São os que terão Mais impacto né rapaziada? Mas é claro Que ao lado Está acompanhado muito mais O que deve ser esse muito mais? Eu não sei né rapaziada Fora a gameplay O que eles podem anunciar Tá ligado? Novas equipes parceiras Novas ligas Talvez que possa vir Licenciamentos Fala sobre muitas coisas Além de ligas Podem ser licenciamentos De jogadores Licenciamentos de equipes Individuais Também embaixadores Eu não sei o que muito mais Pode ser Pode representar né rapaziada É claro que eu achei Que eles faltam esse muito mais Só pra dar um hype Tá ligado? Porque não deve ter outras coisas Muito expressivas Fora isso É claro Talvez tenhamos alguma gameplay Imagens de gameplay Terá obviamente Mas eu não sei Se gameplay in game Tá ligado? É isso que eu me refiro Aquelas imagens in game Com as pessoas jogando né? Mas é claro Que cenas de gameplay Parecidas com as que foram Disponibilizadas no trailer Obviamente teremos E o que mais interessante de tudo É que teremos Talvez imagens mais avançadas Em relação ao que foi mostrado No trailer Isso já é bem mais animador Porque é claro É óbvio que teremos Cenas de gameplay Como foi aparecendo No trailer pelo menos Isso é garantia Agora eu quero ver Imagens in game Tá ligado? Com dois jogadores jogando Ou um Tá ligado? Imagens capturadas Do videogame É isso que eu quero ver Mas é claro Que essas imagens De gameplay Que serão disponibilizadas Na Gamescom Devem ser muito mais avançadas Em relação ao que foi mostrado No trailer né rapaziada Pelo menos eu estou Crendo com isso E talvez Além disso que eu falei Para vocês Devemos ter as imagens Já com os novos gráficos Que possivelmente Serão sim os gráficos Levados para a versão final Já disponibilizados Na Gamescom Faltam 12 dias Para o início do evento Então vamos aguardar Para que esse evento aconteça E nós possamos ter Enfim todas essas E muito mais informações Disponibilizadas Bom rapaziada Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje Lembrando Clica no gostei Antes de fechar o vídeo Também se inscreve aqui no canal Para receber ao máximo Mais informações Diariamente Sobre PES e FIFA Eu fico por aqui Até a próxima E falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON